E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. E hoje vamos dar continuidade ao assunto sobre o imperialismo no século XIX, logo depois da nossa vieta. Bem, galerinha, lembrando o seguinte. Antes de começar a nossa aula, gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo, marcasse aí o sininho para você receber as notificações aqui no canal e segue a gente nas redes sociais, beleza? Ó, nos vídeos anteriores, de história geral, mundo contemporâneo, nós falamos sobre imperialismo, falamos sobre da avenida social, falamos sobre capitalismo financeiro e falamos sobre dominação. Hoje, eu quero falar com vocês sobre imperialismo. Não só qualquer imperialismo, mas o imperialismo que aconteceu especialmente na Índia, beleza? Então, quando falamos desse imperialismo na Índia, automaticamente sabemos que estamos falando do imperialismo que ocorreu na Ásia. Essa imagem é uma imagem que alguns vai pensar assim, mostra, professor, que imagem impactante. Dá para ver o osso da pessoa? Sim. Então, falando de consequências dessa política imperialista que vai ocorrer na Ásia. Consequência essa, que ainda existe, que ainda se reflete em pleno século XXI. Quando falamos de Ásia, automaticamente, lembramos que estamos falando de quem? Estamos falando da Índia. Quando falamos da Índia, lembramos também que Índia era um território cobiçado pelos europeus desde o século XV. E podemos afirmar que os portugueses, através de Vasco da Gama, em 1498, foram os primeiros a chegar ao território da Índia. Logo, e é claro, explorando as especiarias indianas, especiarias essas como tecido, temperos, produtos exóticos, tendo uma grande relação comercial portugueses e indianos. Mas anos se passaram e outros países, a partir do século XVI, como Holanda, Francesa, Holandeses, Francesas e Ingleses, também começaram a ter um interesse nesta região, nesse país propriamente dito. Contudo, sabemos que, a partir do século XVIII, especialmente em 1763, ocorreu a chamada Guerra dos Sete Anos, no qual a Inglaterra vai exercer o seu poder político e econômico sobre os povos da Índia, a partir de 1866, conquistando a Birmânia. Contudo, esse domínio inglês, o domínio da Inglaterra, o domínio da Grã-Bretanha, vai demonstrar, vai ilustrar todo o seu poderio desse novo capitalismo, desse neocolonialismo na Índia. A partir de 1848, a administração da Índia passou, então, para o controle inglês. Nessa administração, a Inglaterra vai começar a construir estradas, vai organizar missões políticas e religiosas. É claro que o sistema que vai ser usado para esse domínio vai ser o sistema de padroado. Sistema esse, no qual eu vou ter uma troca de favores. Alguns chamam de padroado, outros chamam de protetorado. No qual eu vou utilizar pessoas do grupo, da região, líderes locais, para adotar uma política local, beneficiando os ingleses. Então, a minoria da sociedade vai controlar, vai ganhar dinheiro, vai se enriquecer, enquanto a grande maioria do povo indiano vai penar. Podemos falar que, nesse contexto, com essa dominação inglesa, vão introduzir novas estruturas econômicas na Índia, que vão afetar profundamente os costumes locais. Entre eles, vai destruir a tradicional indústria tétil indiana. Indústria é essa que, no século XV, chamava a atenção do mundo inteiro. Diante disso, podemos afirmar, de acordo com Mark Ferro, que afirma o seguinte. No século XVII, os tecidos leves de algodão representavam 60% a 70% das exportações indianas. Com a industrialização, a Inglaterra produziu máquinas 350 vezes mais rápidas do que um operário indiano. Graças à posição dominante, a Inglaterra pôde introduzir livremente seus tecidos na Índia. O resultado foi em que, em menos de um século, a indústria dos algodões indianos havia praticamente o que? Desaparecido. E o povo indiano acabou, então, aceitando essa dominação e acabou perdendo o que? Espaço da sua indústria artesanal para a indústria britânica. Beleza? Uma outra coisa que podemos falar, que é consequência desse domínio britânico na Índia, é a figura chamada fome. Fome essa que é realidade. Olha só o que diz Ectobrude. A primeira grande fome registrou-se entre os anos de 1800 e 1825. E matou 1,4 milhão de pessoas. De 1827 a 1850 morreram de fome 5 milhões de pessoas. Entre 1875 e 1900 a Índia sofreu 18 grandes epidemias de fome que mataram 26 milhões de pessoas. Em 1918 houve mais de 8 milhões de mortos por desnutrição e gripe. Gente, pessoal, mas se levou um desenvolvimento, como é que vai gerar a desigualdade? Porque uma pequena parcela da sociedade indiana aqui vai se beneficiar. A outra parcela vai sair sendo prejudicada. Ou seja, não vamos encontrar aí pessoas vivendo uma grande miséria, um grande fome. Isso aí é uma cena que não acabou. Pessoas morrendo de fome é uma coisa que ainda existe. Mas, contudo, com a dominação, não só isso vai acontecer. Um outro fato histórico da Índia vai ser o que nós chamamos da Guerra dos Simpaios. Guerra essa que vai ocorrer no ano de 1857. E uma das causas vai ser o nacionalismo criado dentro do povo indiano, envolvendo, é claro, seus costumes religiosos contra a dominação britânica. Podemos afirmar também que um segundo fator que é imposto é que a Companhia das Índias Orientais, liderados pela Inglaterra, é lógico, vão recrutar soldados indianos, chamados de Simpaios. Recrutaram-os para comprar o exército de maneira obrigatória. Por fim, podemos falar que os Simpaios se mostraram descontentes com a obrigatoriedade dos impostos e com o fato de as pessoas de castas diferentes comporem o exército. Lembramos que é uma sociedade dividida em castas. Classes sociais diferentes que não podem se misturar. Mas no exército, as pessoas estavam o que? Todas misturadas. Isso desagradava os costumes tradicionais locais. E por fim, podemos falar que o grande estopim que vai levar à Guerra dos Simpaios foi nada mais nada menos quando os britânicos começaram a utilizar gordura animal na impermeabilização dos cartuchos de fuzil. O contato com tal produto era considerado um sacrilégio pelos indianos, pois estes veneravam o gado e não aceitavam o consumo ou o contato com a carne. São devotos, são religiosos, seguindo o hinduísmo. E aí começa então o processo que nós chamamos de Guerra dos Simpaios. No ano de 1857, as rusgas, as intrigas entre britânicos e Simpaios deram origem a uma série de motins marcados pelo extermínio indiscriminado dos europeus. Representantes do governo britânico, autoridades militares e cristãos foram os principais alvos dos indianos, participantes das revoltas. Dois meses depois, com o apoio dos príncipes locais indianos, os britânicos organizaram uma violenta perseguição contra os Simpaios. Após a retomada então da cidade de Ri e render todos os revoltosos, os britânicos então decidiram extinguir a companhia britânica das indias orientais. E a partir de então, a Inglaterra assumiu diretamente o governo indiano por meio de um secretário de Estado. No ano de 1877, a tomada do território indiano foi sagrada com a nomeação da Rainha Vitória à condição de Imperatriz da Índia, demonstrando e ilustrando o grande poder colonial, poder financeiro, poder militar, ingleses na Índia. Beleza? Galera, se você gostou do vídeo, está gostando das aulas, dá o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Esse canal tem como objetivo, te ajudar a estudar e compreender a história de maneira fácil e tranquila. Aqui é o professor Fernando, até o próximo encontro. Fui! 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 Obrigado.